E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vós é o Furios, rapaziada e rapaziada. Antes desse vídeo começar, cara, o vídeo tá muito, mano, sensacional. Tem o cubo de graça de novo, tem os humores do passe de elite, tem muita coisa insana, rapaziada. Chapa o leto like aí, porque ontem eu descobri que o YouTube estava bugando meu canal, cara. E eu só vou conseguir recuperar o perdido, mano, se vocês deixarem o likezão aí. E quem não for inscrito, se inscrever, família. Na moral, isso ajuda demais, tá bom? E se você caiu de paraquedas também, mano, chegou agora no canal, é novo, se inscreve, porque aqui temos notícias diárias de Urivari. Temos também codiguinhos pra vocês, tá, mano? Geralmente eu solto codiguinho aí, vou começar a soltar codiguinho em vídeo logo, logo. E também sorteios, né, como por exemplo, sorteio da calça de radical e etc, né, mano? Então, rapaziada, bora bater recorde de likes nesse vídeo. Nossa marca nesse vídeo vai ser aí de 3 likes. E eu conto com o seu apoio pra gente, mano, chapuletar o like, cara. Chapuleta o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí, doidão, tamo junto, sem mais relações. Bora pro vídeo! Trapia, rapaziada, é o seguinte, mano. Olha só o que nós temos no nosso servidor do Brasil, isso atualizou hoje. Isso é uma tabela, rapaziada, de um showmatch que vai ter da Copa América. Vai ter a transmissão pra vocês e neles vão estar os times brasileiros Laude, Corinthians e PEN, rapaziada. Esses três irão jogar, tá, rapaziada? Tem até um rumor, mano, que tem um time chamado Furious, mas não é meu time não, mano. Aquele time lá é os caras que copiou meu nome. Opa! Então, rapaziada, o que eu achei muito bizarro é que nessa tela aqui de evento de login não apareceu o passe de elite. Tem o token ali do FF, tem também aqui uma caixinha que dá pra ganhar calça, tem também AN, 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 AN. Tem também o Shiguts aqui, né, rapaziada, que dá pra você poder ganhar, mas não apareceu, infelizmente não apareceu o passe de graça, né. Vamos ter o passe de graça nos outros servidores, que nem vocês estão vendo agora no banner. E no Brasil ainda não apareceu. Será que vai aparecer mais pra frente, como meta ou algo do tipo? Ainda não sabemos, rapaziada, mas flodem bastante nas redes sociais da Garena pra gente poder ter aí, tá bom, o passe de graça, família. Então, bora voltar aqui, ó, temos aqui Gire Sua Sorte, que nem eu falei pra vocês. Falei ontem que ia chegar hoje, né, cara, que chegou hoje mesmo, mano. Olha só, a nova roleta que você gira e pode ganhar até mil diamantes. Era pra ser 10 mil, mas eles trocaram, tá, eu não sei porquê. E aí você gira, 10 giros 180, eu falei que era 90, porque na gringa era 90, tá. E agora, mano, chegou aqui, tá ligado. E, mano, é caro pra cacete, mano. 10 giros 180, 1 giro 20. Eu vou girar uma aqui, porque eu já tenho um pacote Griffin, né, mano. Então, você vai ter que pegar aí, ó, os diamantezinhos, tá, pra você poder, pra você poder ganhar os diamantes. Tem que aparecer diamante, tá, rapaziada. E aí você vai ganhar algumas caixinhas aí, ó, já girei algumas vezes, ó. Como vocês podem ver, ó, lá, eu ganhei o pacote Griffin, mas achei que vim 3 Griffin pra eu poder ganhar. Tem que dar, tipo, o, o, como é que fala? O jackpot só, só de uma coisa só, tá ligado, ó. Vou girar mais uma, a última vez, ó. Olha lá. Tá vendo? Tem que dar só de uma pra eu ganhar uma coisa só. Ó, última vez, última vez, ó lá. Tá vendo? Não vai, mano, não vai. O bagulho é meio que roubado, tá ligado? Mas dá pra ganhar, cara. Os 9, 9 diamantes dá pra ganhar. Então, comenta o que você achou, rapaziada, desse evento aí. E o pacote do Álvaro, que eu buguei o bagulho ontem, né, consegui bugar. Chegou também essa caixa da P90, que ontem tava no banner. A P90 mais a CG15, mano. Quem viu isso daí, comenta aí. Eu até ia falar no vídeo de hoje, mas eles já tiraram, trocaram o banner. Antes era uma CG15 que tava aqui. Quem chegou, vê, comenta aí. Eu vi, tá, rapaziada? E aí você vai ganhar a P90 comprando aí as caixas da P90, tá, mano? Como eu já tenho, vai vir scanner, né? Se eu comprar aqui, ó, vem scanner, ó. Quer ver? Olha lá, rapaziada. Mas então, a caixinha que era uma P90, que antigamente tinha tributo, que tiraram o tributo, que bugaram tudo, que quem usava a P90 na Proliga era desclassificado. Opa, P90 que deu trabalho aí, mano. Então, doidão, comenta o que você achou aí, mano, dessas novidades no Brasil. Eu achei bem relevante aqui, tá, mano? O token aqui da medalha, porque dá pra ganhar um bagulho da hora? Dá pra ganhar, né, mano? Dá pra ganhar o quê aqui? Cadê, 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 cadê? E nem marca, nem marca. Ah, dá pra ganhar aqui, ó. Dá pra ganhar a caixama vermelha, tá ligado? Mas aqui, mano, ela já tá... Ah, pior que ela tá pro 3G. Mas mesmo assim, rapaz, a caixama vermelha não é uma coisa tão relevante, mano. É o que não é coisa mais da hora, né, mano? Mas aí você faz as missões aí, ó. Só fazer as missões aí, ó. Finaliza 2 partidas no modo Contra Squad. Ficar no Top 10, não sei o quê. Finalizar a partida. Só jogar que você vai ganhar o token. Ganhando o token você troca aí, tá ligado? E pega aí, rapaziada, as famosas skinsets. Então é isso aí. Tamo junto e comenta o que você achou, né, mano? Injustiça pra na gringa já mostrar o passe de elite. Mas quem sabe aí, mais pra frente, o passe de elite também apareça pra gente. Opa, mais uma novidade. Falando pra vocês aqui que faltam apenas 24 horas pro modo Kalahari ir embora, mano. Então o Kalahari vai sumir daqui, tá ligado? Hoje é o último dia. Então provavelmente amanhã o Kalahari já não vai estar mais disponível pra vocês, tá, rapaziada? Comenta o que você achou e é nóis, doidão. Rapaziada, o que eu vou mostrar pra vocês agora é uma coisa muito épica, cara. Vocês vão ficar, ó, sem entender. Decora aqui, tá bom? Pra vocês poderem ver lá na frente também. Se liga, aqui nós temos aqui a loja da Moco, né, que é uma loja que não é relevante pra eu poder mostrar pra vocês. Porque isso aqui vem direto no Brasil e nem sempre tem prêmios da hora, tá ligado? Mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas, ó, alguns detalhes. Primeiro, temos aqui um token chamado Marcas da Chamas, que aqui é a marca de raio, né, eu não sei porque que tá bugado. Mas aqui você pega o pacote Griff, né, mano, por causa de uma caixa aqui na caixa, você vai e ganha esse token, ó. Deixa eu ir aqui na loja, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Não é isso não, rapaziada, calma, 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 doidão, ó. Aqui, tá vendo, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês as caixinhas que chegaram. Chegou essa caixa aqui de diamante que dá pra você ganhar. Eu recarreguei mil diamantes aqui, vou comprar muitas caixas aqui, vou tentar pegar vários prêmios aí pra vocês. Abrindo muita caixa de diamante, tá, rapaziada? É uma nova caixinha aí que você ganha mil, cem, dez, cinco, dois e um diamante, tá? E também ganha ouro, então é bem difícil você ganhar, mano. Só que a caixinha custa bem barata, custa só dez diamantes. Então eu vou, mano, vou comprar muita, muita caixinha aqui, vou comprar umas cem caixinhas pra poder fazer um videozão pra vocês no meu secundário, mano, que vocês tão gostando demais de abertura de caixa. Aqui nós temos aqui o do pacote Griff. Se você não ganhar o pacote, você ganha partes e você ganha o token lá, a marca da chama, né, mano? E aí dá pra você poder trocar esse token pela skin Griff, né? Não sei por que que eles decidiram dar skin Griff novamente, beleza, tranquilo, 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 opa. Então, agora nós vamos ver a sorte royale, rapaziada, que aqui entrou uma sorte royale bem bizarra, que era prevista pro Brasil, tá, mano, ó, os efeitinhos dela, opa, piruleta, giroscópica, piruleta, giroscópica, opa. Então, aí, ó, essa é a skin, tá, rapaziada, pra vocês, o nome dessa skin aqui, deixa eu clicar aqui. Ela chama Pacote Nervo de Aço. Ela é bem bonita, eu não achei só bonita a máscara, a máscara eu achei zoada, tá ligado? Mas fica com gosto de cada um. Aqui o cabelo, ó, o cabelo eu achei da hora, é um dread, tá ligado? Estilo, ó, estilo, não sei, não sei, de quem que é esse estilo, opa. E aqui a calça que eu achei da hora e também o peitoral que eu achei da hora, ó, achei o peitoral bem massa. Provavelmente no Brasil também vamos ter essa sorte royale. Provavelmente, por quê? Porque tem uma outra sorte royale que eu vou mostrar pra vocês também agora, tá, rapaziada? Então decora aí bem, ó, decora aí a skin que tá aqui, ó, deixa eu fazer o conjunto dela, ó. Conjunto dela e o trailer, bora ver o trailer de novo? Ó lá, ó, tira um mortal, piruleta, reversa, piruleta, gira, gira, giroscópico, já um foguinho, opa. Eita. Então, tá aí, rapaziada, pra vocês, ó, comenta o que você achou, deixa o likezão aí, mano, porque esse skin merece seu like, hein? Não deixa o like, não vai pegar esse skin de graça, opa. Então deixa o like aí, beleza? E bora lá agora pra segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a segunda skin que tá, mano, muito bizarra. Vocês vão começar a entender o bagulho agora, porque tá muito bizarra, velho. Então bora lá, família. Rapaziada, eu saí do servidor sem querer, cara, mas faltou uma novidade, cara. Ô, principal novidade que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar aqui agora, tá bom? Tem alguns eventos aqui, né, de skin de arme, pá, tá, em promoção e tal, mas é isso aqui. Deixa eu procurar, ó. Tem aqui o Álvaro, né, que você recarrega um diamante e ganha o Álvaro, né? Tem uns bagulhozinhos aqui insano, ó. Beleza, mas aqui, ó, no Lunar New Year, New Year, New Year Happy Day, tem o Cubo Mágico, rapaziada. Vai ter novamente uma chance de vocês ganharem o Cubo Mágico. Também tem camisas, tem Funko do Free Fire, mano, eu nunca vi Funko do Free Fire, velho. Não, na moral, mano, eu queria muito o boneco dele. Garena, por favor, me dá um boneco dele, galera, opa. E aqui também tem aqui algumas skins do Samurai, tá ligado, da Lua Sangreta. Lembra da Lua Sangreta, da Incubadora? Tem algumas skins ali, tem uma skin também da Incubadora de agora. Tem um smartphone, tá ligado, um iPhone 11 Pro Max, opa. Um iPhone 11 Pro Max, pra você que ainda joga fogaréu gratuito. E aqui também tem o Cubo Mágico, mano, que é o principal aí, que vai ter 100% de chance de drop do dia 14 do 1 até o dia 31 do 1. Então é 15 dias de evento aí, dando vários itens de graça, tá ligado, pra todo mundo, rapaziada. Então comenta o que você achou aí desse evento. Mano, todos os servidores estão dando Cubo Mágico. Eu realmente espero que o nosso servidor também dê o Cubo Mágico, tá ligado, mano? Eu quero muito Cubo Mágico, então, Garena, por favor. E o que eu achei bizarro é aquele ali também, no canto direito, que tá lá 20 milhões de diamantes, vão ser distribuídos de graça. Então é um bagulho bizarro, mano. Só espera, rapaziada, que eu vou trazer e acompanhar todas essas novidades aqui pra vocês. Só tem bastante família nas redes sociais pra Garena dar um Cubo Mágico pra gente, mano. Cubo Mágico nem é uma coisa tão top assim, tá ligado? Eu acho que se você ganhasse 10 mil diamantes, ia ser mais top que um cubo, tá ligado? Então, mano, bora pedir um Cubo Mágico nas redes sociais da Garena, mano. Bora implorar pra Garena trazer um cubinho pra gente. A gente merece, cara. A gente merece, doidão. Então, rapaziada, aquela skin lá, veio nesse evento aqui, que eu falei pra vocês que poderia vir no Brasil assim. Só que nesse servidor, cara, chegou um bagulho muito sinistro, rapaziada. Ó, aqui da skin, aqui é o evento, tá? Eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, se você crer, mano, veio o vídeo de ontem. Me chamem, me chamem, mais me chamem, pouco, me... Opa, aqui nós temos aqui a Cubo Store, que é a loja do Cubo Mágico, que sempre tem nesse servidor, mas nunca veio pro Brasil, eu não sei porquê. E eu vou mostrar pra vocês um segredo aí sobre essa Cubo Store, tá? Cubo Store. Tá bom, isso já virou um spoiler que eu vou mostrar pra vocês, mas tudo bem. Eu vou entrar aqui na loja pra mostrar primeiro essa novidade. Se vocês virem aqui no Cubo Mágico, resgatar Cubo Mágico, chegou o pacote Dunk Master, mano. O pacote de basquete, que era o Moro Royale, tá pelo Cubo Mágico, mano. Então, mano, o que que é isso, rapaz? O que que é isso aqui, Garena? Vou abrir o trailer, ó. Bora ver se tem trailer ou se não tem. Aí, ó, tem o trailer. Olha a skin do Diamante Royale aqui, rapaziada. Não, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Isso é um trailer de verdade, cara. O cara tá com uma faca no peito. Coitado, amassaram o ninjinha, mano. O cara da polícia. Ô, o cara é policial, doidão. Deixa eu... Ó, bora ver de novo o trailer, tá? Porque eu gostei bastante, ó. Mano, ela dá um chute. Olha, a faca pegou no pito. O que é isso, Garena? Já sumiu a faca do peito. Opa, que é isso, Garena? Mas eu achei muito linda. E é uma sorte de diamante que vem duas skins, rapaziada. Você pode pegar a feminina. Mano, essa realmente tá muito linda, cara. O cabelo, a máscara, o peitoral. Mano, tem uns efeitos de fogo que é bem da hora. Eu achei, mano, eu achei muito da hora. Mas ficou massa a skin. A calça da skin tá parecendo muito com o passe 1, tá ligado? Então, ela é bem soltinha, mano. Bem hip-hop. E o sapato também é muito... Ó o sapato, rapaziada. É muito top, mano. Comenta que... Ó o sapato, ó. Comenta o que você achou, doidão. É muito insano aí. Comenta aí. Essas são as skins que eu falei pra vocês, tá, mano? Eu vou girar aqui duas vezes. Porque talvez eu pegue uma skin, né? Imagina só. Ganhei um pacote aqui. Deixa eu dar mais um aqui. Imagina. Ganhei nada, mano. Não ganhei nada. Mais um pacote, mano. Não ganhei nada, cara. Que isso. Tá bom? Comenta o que você achou, rapaziada. Achei bem bizarro isso daí, ó. Essas skins aqui. Será que vai vir pro Brasil? Essa sorte royale? Ou a outra sorte royale? É isso que nós queremos saber. skin voo da Fênix. Pacote punho do dragão. Mano, até o nome é da hora, mano. Comenta o que você achou. E qual das duas sorte royales você quer. Então, rapaziada. Isso foi mais um vídeo. Chapuleta o like aí. Se inscreve no meu canal daquela moral. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Deixa o likezão. Se inscreve aí. Se segue no Instagram. Tamo junto. É nóis. Valeu, bolos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query